Hoje estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo totalmente diferente E mano, ao contrário do que muito pensam, do que muito tentam entender Hoje eu estou... Eita, pega Eita, pega, não é pra lançar isso aqui não, toma facada, toma facada, toma facada, toma E bom, mano, o negócio é o seguinte, hoje eu... Eita, pega Ai, eu caí Eu caí, mano Bom, o pessoal tá me erguendo, mas o negócio é o seguinte, família Hoje eu tô aqui pra trazer esse jogo de zumbi, tá? Porque ao contrário do que muita gente pensa, meu canal não é só Block Street, tá? Eu jogo outros jogos, sim, eu vou trazer outros jogos É que eu tava muito fissurado em Block Street e eu quero trazer novos jogos pra vocês E por isso hoje eu tô aqui com uma pegada um pouco diferente, mano Eu tô aqui com um jogo de zumbi, mano Até porque o tema zumbi é um tema que eu gosto pra caramba Então eu falei, mano, por que não trazer um vídeo sobre apocalipse zumbi? Então eu tô aqui nesse jogo, tá? É um jogo bem diferente Foi o primeiro jogo que eu achei de zumbi Ele tá até tocando essa música aqui porque eu não sei tirar É... Eu sou uma negação, mano, em questão de música Eu quero tirar a música Como é que tira a música? Bom, eu não sei como é que tira a música Depois eu tento descobrir Bom, mas, mano, eu tô aqui nesse jogo Que ele é de zumbi, ele é um jogo diferente Tipo assim, o Roblox, ele é um jogo muito incrível Porque, tipo assim, ele pode ter vários jogos nessa plataforma deles E, tipo assim, mano, tem um jogo muito bem feito, tá ligado? E eu gosto muito dessa pegada de zumbi, de arma, essas coisas diferentes Então, tipo assim, mano Eu decidi trazer esse jogo Trazer coisas novas Obviamente que, tipo, o anime vai continuar É... A gente... Eu quero trazer outros jogos de anime Mas eu tô aqui pra dizer pra vocês que nós vamos ter outros jogos, tá? Tipo assim, não vai ser só... É... Blox Fruit, tá? O meu intuito é trazer outros jogos Então, tipo assim, vão ter outros jogos Que a gente vai trazer... Cara, por que o cara tá ali? Eu acho que tá vindo um zumbi daqui, ó Os zumbis tão vindo daqui, ó Toma Daqui a pouco eu gasto tudo na minha munição Toma E, cara Eu... Como eu disse Eu gosto muito desse tema de zumbi, tá? Eu entrei nesse jogo aqui Aparentemente eu já tenho um level É... O porquê que eu tenho esse level Eu já não sei Toma Eu não sei por que eu tenho esse level Eu não sei se esse foi um jogo de zumbi que eu joguei há muito tempo atrás Mas eu tô aqui, né? E tô tentando sobreviver junto com essa rapaziada que eu nem conheço Eu mal considero pacas Mal considero pacas é isso Eu queria poder mexer ali no... No menuzinho do lado, mano Eu não posso, mano Vou ficar aqui embaixo, mano Aqui, a gente pode reparar, ó Toma E, mano, eu trago uns vídeos de zumbi parecidos no meu canal de Minecraft Eu acho muito divertido Então, tipo assim, né? Eu trouxe aqui no Roblox pra gente dar uma... Uma brincada, né, mano? Então, tipo assim Por isso que a gente tá... Tá, isso aqui tem que ser na faquinha, né, mano? Mano, eu tô vivendo a vida perigosamente, véi Eu tô aqui embaixo e o povo tá tudo lá em cima Eu tô com bastante munição, então tá safe Isso aqui tem que ir ter Bom, e, mano É... É sobre isso, cara Eu quero que vocês entendam esse lado de eu querer trazer outros jogos, tá? É... Obviamente que eu tava com saudade de jogar uns jogos de zumbi Porque quando eu comecei a jogar Roblox Um dos primeiros jogos que eu joguei Foi um jogo de zumbi E, tipo assim, eu jogava até um que parecia... É... Counter Strike, né? E hoje eu tô aqui pra esse daqui que é, tipo, bem diferente, mano É algo novo pra mim Pra mim é algo novo E, aparentemente, é um jogo que roda bem no celular, né? Porque, tipo assim, tem os botões ali pra clicar E por isso que as coisas possam ser que estejam um pouco diferentes pra mim Porque ele provavelmente é um jogo mais pra você estar jogando no... Tem H aqui É... Ó, fogo Zoom, mudar de arma É, eu não sei, tipo assim, se tem uma hora melhor pra eu poder... Nossa, o jogo pulou de lá pra cima Eu não sei se deve ter uma hora melhor pra gente mudar essas coisas Mas, mano, depois eu vejo isso Pelo que eu entendi, a gente tem que ficar tentando proteger a entrada desses zumbis aqui fedorento Senão a gente perde Não sei se não serve pra nada Já toma Ah, o pai aqui é o melhor, mano Deixa eu ver se... Se eu tenho que gastar vários packs pra poder matar ele Toma Toma Tem até o esqueletinho aqui, mano Ah, sobrevivemos de boa Ah, aqui a gente deixa Deixa... Aqui a gente deita Agacha Tem um monte de coisa Pô, deixa eu ver Pacote Tá, peguei O que que veio aqui? Munição? Nossa, eu sei que eu tô upando a minha arma aqui, mano Minha arma tá ficando da hora Tem aqueles botões ali que eu não sei pra que que serve Ali provavelmente deve ser alguma coisa pra... É... Mexer com a mira Ah, não entendi Mas tem esse negócio de atualizar o cabar, ok Vamos embora Vamos ver mais o que que tem aqui Ó, já toma aqui Já toma Ah, mano Não tem recolhinhozinho nenhum, mano A gente enfrenta os bichos bem... Muito safe Cadê? Chama no pai Chama no pai Nossa, tá vindo uns lá de longe, ó Toma Atira no amigo Nossa, ela tá... Ela tá dando tiro verde, mano Ai, eu caí Não Esqueci da minha vida, mano Ninguém vai merguer? Rapaziadinha Aí, ó Foi cabeça e nós O pessoal não queria merguer não, né Mas também pra eu aprender, né Quero achar que eu consigo fazer tudo sozinho Bom, daqui a pouco eu acho que a gente consegue completar o desafio Pronto Vamos ver, a gente consegue acertar lá Consegue, ó Peguei até nível 6, mano E, cara, é muito... Mano, os jogos de tiro do... Do Roblox é muito deles, né, mano Tipo, é uma coisa... Nossa, a faquinha é muito boa, mano Bom, mas é como eu falei pra vocês, cara Os joguinhos de tiro no... No Roblox são muito bons, mano Tipo, cara É muito legal E FPS é um estilo de jogo de gosto muito, mano Muito, muito mesmo Inclusive, se vocês quiserem que eu traga até outros vídeos de outros jogos Relacionados assim A gente pode até tentar trazer, mano Porque tem... Eu acredito que devem ter jogos de... De tiro muito bom, mano E, ó Eu posso garantir pra vocês que o pai é bom, hein Nossa, já tô ganhando um monte de coisa O duro é essa música aí que eu não sei como é que tira Ó Acho que assim eu consigo tirar Uh, consegui Ah, sim Nossa, mano Que loucura Ah, sim Eu consigo tirar Não, mas é melhor do outro jeito Caramba, agora eu consegui aqui Nossa, agora eu consigo mexer Tá, eu consigo mexer nas configurações Ah, agora sim, mano Agora, agora, agora tá mech Vou tentar dar upgrade na minha arma Deu upgrade Eu acho que é com o dinheiro que eu pego aqui É, deve ser a mesma coisa, família Quando eu pego É, igual Deve ser a mesma coisa A mesma coisa, tipo assim Do joguinho que eu jogo É, no Minecraft, mano É praticamente a mesma vibe A gente tem que ir sobrevivendo E o mais longe que a gente aguentar é nós Eu vou dar upgrade na minha pistola A pistola, quando eu caio Eu uso ela Então eu vou dar upgrade nela Dá pra gente dar upgrade 4 mil pontos 4 mil pontos Ah, não tem pontos suficientes Tá, deixa eu ver o que os outros ali significam O que essa barra de ouro aqui faz O que esse negócio aqui Ah, comprar Ah, aqui a gente compra, tipo As habilidades Tô começando a entender Tô começando a entender Então a gente precisa farmar pontinha agora Vamos recuperar Que a gente farma ponta aqui, mano Eu tô tentando correr toda hora Ah, agora que a gente pegou, tipo A manha do joguinho O negócio fica outros 500, né, parça E o que que é isso aqui? Compre uma terceira arma Até o respawn Ah, não vou mexer com isso aqui, não Ó Eu dei upgrade aqui, mano O negócio tá bala Nossa, é o de armadura Vou deixar o de armadura por último Esse aqui explode Ah, não vai dar pra deixar o de armadura por último, não Cara, eu tomo uma tira de bat... Ah, é mentira, velho Ah, me ajuda Me ajuda aqui, ô Ei, me ajuda Não Nossa, eu tô quase chegando na frente dele Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda Ah, mano Ele me ajudou, velho Não Voltei pro lobby Acho que agora faz sentido, mano Agora tem a loja aqui Tem uns negocinhos Mano, sei lá Joguinho legal Deixa eu ver Não tem como a gente pegar outras armas? Deve ter alguma coisa Cases Não, tem como a gente abrir aqui, não tem? Como é que abre? Open Ah, tem como a gente ganhar outra caixa com ela o dinheiro Não, eu quero essa daqui que é mais rara Copper case Vou abrir essa, ó Pensou a gente pegar silver? Olha, ilusão leve Eu acho que aquilo ali vai ser skin Nossa, da hora Da hora, mano Bom, família, é isso Mano, foi um joguinho diferente Se vocês gostarem A gente pode trazer mais Eu posso chamar meus amigos É um jogo engraçado Eu acho divertido Tem outras coisas Que eu quero experimentar aqui no Roblox E mano Se vocês me derem a honra A gente vai trazer muita coisa legal Muita coisa massa E é isso, mano Tamo junto Deixa o like E tchau 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 Tchau